Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, damos as boas-vindas aos presentes do 4º Encontro Virtual Educa Brasil e também àqueles que assistem a este evento ao vivo pela Operadora Vivax, Canal 14, para as cidades de São José dos Campos e Jacareí. Este evento não seria possível sem o apoio das seguintes instituições, Univap, Unesco, Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Secretaria Municipal de Educação de São José dos Campos e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Para dar início aos trabalhos, convidamos para presidir a mesa Cláudio Magalhães, vice-presidente da Associação Brasileira de TV Universitária, ABTU. Obrigado. Bom dia a todos, aos presentes e aos virtuais para o início desses nossos trabalhos. Eu já gostaria de convidar, então, para compor essa mesa. Essa mesa vai ser dividida em duas partes e até mesmo para que todos possam participar, inclusive, os componentes da mesa, nós vamos dividi-la em duas partes. Vou convidar a primeira parte nesse momento, depois teremos um intervalo e chamaremos os outros integrantes da mesa. Então, a princípio, nós gostaríamos de convidar para compor a mesa a Débora Garcia, coordenadora de conteúdo do Canal Futura. Pascoal Neto, diretor administrativo da ABTU. Patrícia Ávila, do Instituto Latino-Americano de Comunicação Educativa. Os nossos três convidados vão ter 30 minutos para poder fazer a sua exposição. Teremos um intervalo, depois teremos a mesa composta pelo Sérgio Ferreira do Amaral, da Unicamp, representando o Geraldo Ojeda, o Fernando Moreira, da Associação da Televisão Iberoamérica, e o Gabriel Prioli, presidente da Televisão da América Latina, a tal. Nós vamos fazer as apresentações, cada um vai ter os 30 minutos. Teremos intervalo, depois a outra parte da mesa, e a partir daí, a gente, depois das todas as apresentações, a gente abre para o debate. Nós vamos fazer uma inversão, até para uma questão de agenda. O Gabriel Prioli, presidente da tal, vai substituir o Pascoal Neto, nesse primeiro momento, e o Pascoal Neto, então, entra no segundo tempo da nossa manhã. Então, aproveito e já passo a palavra para a Débora Garcia, coordenadora de conteúdo do Canal Futura. Bom dia. Novamente, um prazer estar aqui em São José dos Campos, mais uma vez aqui na Univap, e agora com o prazer redobrado, porque a Univap é a mais nova universidade afiliada do Futura, a universidade parceira do Canal Futura, com estreia da nossa programação agora no dia 19 de abril. Então, é uma honra, um prazer para nós, do Canal Futura. e ainda mais porque a gente vai agora poder contar com uma contribuição da região de São José dos Campos, dos sotaques, da cultura local, da música, que a gente sabe que é tão importante aqui para as pessoas que moram no Vale do Paraíba, e a gente tem um prazer imenso de poder estar transmitindo, de alguma maneira, isso para o resto do Brasil. Então, eu gostaria de agradecer o Fernando, da TV Univap, agradecer o reitor Batista Gargione, o vice-reitor também, que conversou com a gente lá no Rio, que também, enfim, bastante entusiasta dessa ideia da nossa parceria, que é o senhor Teixeira Júnior. Muito obrigada. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Canal Futura, o que a gente entende como possibilidade de comunicação através da televisão, a contribuição que um canal totalmente segmentado e voltado para a educação pode dar para os brasileiros. E vou contar um pouquinho para vocês da história do nascimento do canal, o que a gente foi mudando em termos de percepção de público e até em termos de percepção da nossa contribuição para a sociedade ao longo desses oito anos de existência. E, depois, vou terminar falando do nosso modelo de produção atual, que tem algumas peculiaridades e alguns modelos interessantes de compartilhar com vocês. Bom, o Futura nasceu em 97. A gente é um canal privado. Todo o dinheiro investido no Canal Futura, ele vem de empresas, empresas brasileiras e duas empresas internacionais, mas a gente tem um caráter público desde o nascimento. A gente nasceu a partir dos esforços da Fundação Roberto Marinho, que já é uma instituição reconhecida pelo seu modelo de educação à distância, pela produção do telecurso há décadas e pelo seu modelo de trabalho em parceria. A gente acredita que, juntando os esforços de instituições, empresas, universidades, enfim, de instituições que têm o desejo de trabalhar pela educação, a gente consegue fazer diferença, a gente consegue colocar no ar coisas importantes, coisas interessantes, coisas que tenham importância para a vida das pessoas. Então, em 97, 16 empresas procuraram, ou foram procuradas por nós, para criar um canal totalmente dedicado à educação. Naquele momento, a gente já tinha no Brasil outras experiências de TVs educativas, como é o caso da TVE e também da TV Cultura e outras TVs regionais voltadas para a educação, mas não havia nenhuma TV totalmente construída a partir do modelo da iniciativa privada, com o capital da iniciativa privada e segmentada dessa maneira. O Futura foi a primeira ideia nesse sentido. Então, essas empresas, que tinham, evidentemente, suas expertise, seus interesses e seus modelos de produção, se aliaram à Fundação Roberto Marinho, uma casa já notória pelo seu trabalho de educação à distância e idealizaram o canal Futura. Em princípio, a gente procurou construir uma relação com o público a partir de uma pesquisa grande que a gente fez, uma sondagem com mais de 2 mil respondentes pelo Instituto Datafolha, para tentar descobrir para que público nós falaríamos. E, naquele momento, a gente identificou quatro grandes segmentos da população que estariam pré-dispostos ou teriam interesse em aprender pela televisão. Esses quatro segmentos eram trabalhadores, donas de casa, jovens e educadores. Então, a gente também perguntou para esses quatro segmentos, para representantes desses quatro segmentos, que temas e que formatos seriam interessantes. O que eles gostavam de ver na televisão, que tipo de informação seria relevante poder estar tendo acesso e de que maneira essa informação poderia ser trabalhada no espaço televisivo. E, a partir dessa sondagem também, é que a gente montou a grade de programação do canal já em 1997. Então, uma programação bastante voltada para a informação relevante para o dia a dia das pessoas, voltada para o que a gente chama de conhecimento aplicado, para informações que fazem diferença, por exemplo, na hora de uma pessoa se interessar por um trabalho ou simplesmente ter um aprimoramento de determinado conhecimento, ou no próprio relacionamento com os filhos, ou simplesmente na possibilidade de conhecer mais sobre o mundo que o rodeia. Então, o futuro, ele nasce muito com esse viés de trabalhar as informações, de forma que a gente trabalhe como tradutor ou como difusor de informações que, normalmente, as pessoas não teriam acesso. O nosso foco era trabalhar com pessoas que precisavam desse tipo de conhecimento, portanto, as pessoas com menor poder aquisitivo. Nós nascemos no canal a cabo por uma questão tecnológica, não havia espaço na época para um canal aberto, como ainda não há, como ainda é um espaço muito disputado. Já no ano seguinte, o futuro migrou para as parabólicas, então, a gente aumentou o acesso, a possibilidade de poder ser alcançado de forma bastante grande, bastante significativa. E, depois, e cada vez mais, o modelo de parcerias com universidades, que tem possibilitado ao futuro ampliar o seu sinal e poder ser visto por mais pessoas em todo o território nacional. Porque, na verdade, o nosso sonho é falar com todo mundo, é estar no canal aberto, poder ser acessado como as TVs abertas são acessadas e poder disponibilizar o nosso conteúdo para o maior número de pessoas. Não faz sentido produzir e ser visto por poucos. Na nossa cabeça, faz sentido compartilhar isso com um número maior de pessoas. Então, o Futura nasce um pouco com essa origem, voltado para esses segmentos. E, já no nosso nascimento, já nos incomodava muito o fato de a gente ser carioca, da gente estar centrado numa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, não por ser carioca, mas por não poder estar representando o restante do Brasil, por não poder ter outros sotaques, por não poder representar as culturas regionais, por não poder ser plural. Uma das nossas missões é o pluralismo cultural, assim como a ética, o empreendedorismo. E não fazia sentido falarmos que éramos plurais, mas estarmos sendo emitidos do Rio de Janeiro, com a ênfase em profissionais cariocas, com um modelo de produção muito hegemônico, feito nas grandes capitais, seja São Paulo ou Rio de Janeiro, e com pouca possibilidade de conhecer o Brasil e os outros Brasis que estão aí espalhados e que tanta riqueza tem a nos proporcionar. E, a partir dessa inquietação, desse incômodo, a gente começou a tentar viabilizar formas diferenciadas de produção para que esse discurso ficasse mais próximo da prática, e vice-versa, para que a nossa prática fosse imbuída do que a gente acreditava no discurso. E a gente começou algumas experiências já em 98, 99, mas eu posso dizer que, com grande ênfase, a partir de 2000, a gente deu uma guinada para que a gente pudesse fazer o que a gente chama hoje de inclusão simbólica. A gente acredita que é bacana ouvir o nosso telespectador, é bacana conhecer o nosso telespectador, saber as demandas, as inquietações, as informações que são importantes para esse telespectador, mas isso precisa ter um retorno e precisa estar, de alguma maneira, representado naquilo que a gente produz como televisão. Então, nesse sentido, não basta entrevistarmos pessoas com sotaques diferentes. Ou, eventualmente, recebermos uma matéria de um lugar ou outro e colocar no ar e dizer, agora já temos uma inclusão simbólica, está lá, tem um goiano falando na nossa grade, tem um acreano falando sobre a sua localidade. Para a gente, a gente precisava conhecer, de fato, essas pessoas, entender um pouco o modo de pensar, o modo de agir, o modo de construir cultura dessas localidades e conseguir fazer com que essa produção fosse espelhada na grade nacional. É fácil fazer isso? Claro que não. Muito difícil, porque isso tem implicações diretas nos recursos, tem implicações diretas no modelo de produção. A gente ainda continua lá no Rio de Janeiro, uma sede pequena, produzindo de forma terceirizada. política, os recursos não variaram tanto nesses últimos anos, praticamente trabalhamos com o mesmo montante de reais. Então, precisava, de nossa parte, mais criatividade, mais parcerias, mais troca, mais intercâmbio, para que esse modelo pudesse ser implementado. Uma das possibilidades que a gente tem de ter um contato maior com o público é através da nossa mobilização comunitária. Mobilização comunitária é um termo que quer dizer muito e também quer dizer pouco. Mobilização comunitária. Quem mobiliza quem, para quê? A gente acredita que o Futura tem alguma contribuição para dar nessa Seara. Então, a gente organizou e vem implementando esse trabalho desde 1997 um modelo de recepção dos programas do Futura, que fosse qualitativo. E esse modelo, que é chamado mobilização comunitária, ele é implementado através da audiência dirigida. Então, são instituições, as mais variadas, que têm interesse na programação do Canal Futura, que querem trabalhar esses conteúdos localmente, pode ser uma escola, uma igreja, uma associação de classe, uma universidade, uma creche, até mesmo presídios, que querem usar a programação do Futura de alguma maneira para trabalhar determinadas questões locais. Uma das nossas premissas é que não precisa ser somente a programação do Futura. A gente acredita que o meio audiovisual é extremamente rico e seria uma perda de conteúdo só trabalhar com os conteúdos produzidos pelo Canal Futura. Então, a gente estimula que essas instituições tenham acesso ao maior número possível de programas. e formatos, e linguagens, e conteúdos. No caso do Futura, evidentemente, o nosso trabalho interessa que a gente possa montar com eles uma videoteca, que a gente possa localizar na programação quais os temas que interessam àquele grupo em especial, ajudá-los a trabalhar esse conteúdo, a correlacionar com outras informações que digam respeito àquela localidade, e a demandar do canal novas informações, novos conteúdos, para que a gente possa também se sentir mexido e provocado pelo uso que os nossos produtos acabam tendo nas localidades. Então, essa relação de troca com as instituições da mobilização comunitária é uma das maneiras que a gente encontra de trazer regionalismo para o canal, de trazer sotaque, de trazer pluralidade. Então, as instituições da mobilização comunitária não só indicam personagens que vão estar presentes nos programas, mas indicam temáticas, indicam abordagens, participam de fóruns temáticos, onde a gente discute coletivamente maneiras de se apropriar de um determinado conteúdo. Eles são críticos da nossa programação, então, eles dizem, olha, tal programa que vocês fizeram não funcionou, não. A gente não conseguiu entender, ou vocês precisam explicar melhor, ou vocês precisam mostrar esse conteúdo de um outro jeito. O tema é bom, mas o jeito não foi legal. Então, a gente aprende muito também. A gente é um exercício constante de humildade, para a gente deixar de achar que a gente tem todo o conhecimento de um lado e que a gente vai simplesmente compartilhar esse conhecimento com o outro lado. Conhecimento, a gente acredita que ele se constrói nessa relação de troca. Então, é a construção social do conhecimento, é na mediação, é no diálogo, é na troca que esse conhecimento se dá. Então, falei da mobilização comunitária como uma das possibilidades que a gente tem de criar essa inclusão simbólica. Uma outra possibilidade que vem se tornando, assim, nossa menina dos olhos, é a relação que a gente tem com as universidades parceiras. Beatriz Thompson está ali na plateia, pessoa responsável por essa rede de troca, de intercâmbio de informações e de produção. E é um modelo que a gente acredita que é o mais próximo daquilo que nos deixa tranquilos em termos de idoneidade, em termos de ética, em termos de qualidade de conhecimento produzido, porque a gente está ampliando o sinal do futuro através das TVs universitárias, que têm produção local. E esse modelo é absolutamente distinto de uma universidade para outra, depende muito do interesse da universidade, da capacidade de produção de cada TV universitária, do interesse em replicar a grade do futuro, ou simplesmente de exibir conteúdos locais com uma parceria de produção e intercâmbio de matérias. Então, a gente estuda para cada uma das universidades parceiras qual é o modelo mais adequado, como é que a gente vai estabelecer essa relação. E como é que a nossa, vamos dizer assim, a nossa parceira local pode estar espelhada na grade nacional. Um exemplo que a gente gosta muito de citar é da Universidade de Passo Fundo, que já tinha um programa local chamado Mundo da Leitura, um programa voltado para crianças, para estímulo à leitura, com, enfim, uma capacidade de realização fantástica. Esse programa já existia localmente, já tinha um super sucesso. Era feito com os consultores da universidade, com o departamento de letras, com professores e tudo mais. A gente ficou encantado com o programa, que era produzido localmente. Hoje, esse programa é exibido nacionalmente, está na grade do futuro, passou a estar ali no nosso prime time, na nossa programação para crianças. E com muito sucesso, o que nos deixa muito felizes, porque é um programa absolutamente feito com a essência gaúcha. É um programa com sotaques. Os gatos, que são os personagens principais, são gatos gaúchos, mas eles agora estão visitando o Rio, estão visitando São Paulo, estão, de alguma maneira, falando com todas as crianças do Brasil, recebendo cartas do Brasil todo. Antes, as cartas eram locais. Hoje, o gato já é conhecido de norte a sul. E esse modelo, que começou ano passado, que a Universidade de Passo Fundo e a TV universitária, tenha uma capacidade já muito grande de produzir em escala, vamos dizer assim, uma escala industrial, uma escala com muita capacidade de entrega, e já pôde migrar para a TV nacional. Assim, a gente espera que as outras TVs universitárias também possam contribuir, para que a gente tenha, em breve, uma grade nacional totalmente montada, totalmente espelhando as sabedorias e o conhecimento local e as produções locais. E aí, sim, a gente vai estar fazendo o que a gente espera fazer, que é poder, mesmo de forma pequena, que é o que a gente consegue estar articulando, mas conseguir mostrar o Brasil na sua entereza, ou o mais inteiro que a gente puder mostrar. Então, essa é outra possibilidade que a gente tem de criar laços com as localidades, com as cidades, com sair do eixo Rio-São Paulo. E uma outra modalidade... Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Acho que ainda está... Dez minutinhos, então está ok. E uma outra modalidade, que aí é o meu xodó mesmo, que é o Geração Futura. E eu vou contar para vocês por que é o meu xodó. Porque o Geração Futura é uma tentativa nossa, eu diria que uma tentativa que vem conseguindo êxito, de realmente trazer para dentro do Canal Futura outros interlocutores na produção de programas de TV. A gente começou o Geração Futura com jovens de ensino médio, abrindo as portas do canal a cada seis meses, para que garotos e garotas entre 16 e 22 anos de idade que estivessem no ensino médio ou filiados ou ligados a alguma instituição que pudessem ficar com a gente por um mês, lá no Rio de Janeiro, aprendendo a fazer televisão do jeito que a gente faz. Eu sempre digo, se fosse o Geração Futura da MTV, eles estariam aprendendo também a fazer televisão, num outro modelo. O Geração Futura da Globo, o Geração Futura de outras TVs, enfim. Ao estar no Canal Futura e aprender a fazer com o Canal Futura, tem algumas idiosincrasias, algumas características, e é isso que a gente chama de modelo do Geração Futura. A gente seleciona 15 jovens por semestre. Esses jovens são selecionados da seguinte maneira. Eles precisam escrever um projeto, um projeto de duas laudas, três laudas, sobre como eles imaginam utilizar o meio audiovisual para resolver alguma questão da escola, ou alguma questão do bairro, ou alguma questão da cidade onde eles estão inseridos. E aí a gente seleciona as melhores ideias. Os meninos não precisam ter experiência prévia em produção de TV, eles só precisam ter o desejo de aprender a fazer isso. E a disponibilidade de ficar um mês no Rio de Janeiro e a autorização dos pais, que muitos ficam com o cabelo em pé quando a gente diz que vão ficar lá um mês com a gente no bairro do Rio Cumprido. E aí a gente seleciona os jovens. Não temos recursos para bancar a viagem dos jovens, nem a estadia. Então, eles já sabem desde o início que a estadia e a viagem terá que ser por conta própria, mas lá a gente dá toda a assistência. É um workshop que dura um mês, são quatro semanas, duas semanas de aulas teóricas com os profissionais do Canal Futura e profissionais que a gente traz do mercado, falando sobre roteiro, videografismo, direção, produção de arte, construção de personagem, jornalismo, e duas semanas efetivamente produzindo um programete, porque aí, por questão de tempo, não daria para ser uma produção tão grande, mas o grupo de 15 jovens é dividido em três subgrupos, cada um desses grupos tem uma peça de até dois minutos para ser realizada. E eles fazem isso nas duas semanas restantes. Uma semana para produzir, viabilizar essa produção, e a semana restante para editar, sonorizar e finalizar. E aí o resultado disso, em que, em princípio, muitas pessoas, inclusive do próprio canal, tinham um certo receio, ai, meu Deus, o que vem por aí? E a gente tem um compromisso de colocar no ar, e a gente dizia, tem que colocar no ar, porque senão não faz sentido. Produzir isso tudo e colocar na gaveta, dá na mesma. Tem que colocar no ar e tem que acreditar, tem que dizer que foram os meninos que fizeram. A gente começou a se surpreender cada vez mais com a qualidade de pensamento, com a qualidade de apropriação dos temas, com a capacidade de inventar novas formas de comunicar, a tal ponto que hoje, esses jovens do Geração Futura, já estamos na nona edição do Geração Futura, vamos ter mais uma oficina agora em junho, eles agora produzem para um programa de linha do Canal Futura. Então, toda segunda-feira, a gente tem um programa ao vivo com Jairo Bauer, e, nesse programa, uma das matérias, que é a matéria que chama para a discussão do tema, numa arena de jovens, é feito pelo Geração Futura. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, algumas dessas peças, para encerrar a minha participação, e para dar um pouquinho de visualidade disso que eu estou falando há 20 minutos, para vocês verem se vocês concordam comigo, se esses meninos têm ou não talento. Então, vou mostrar para vocês algumas das peças que eles fizeram. Uma é sobre dinheiro, uma outra sobre estresse, depois tem uma sobre fé e uma outra sobre família. São os temas que a gente tratou no programa Ao Ponto, do ponto de vista dos jovens, absolutamente produzido por eles. Então, pedi para passar o primeiro, se estiver tudo ok. E aí Tchau, tchau. Meu nome é Giovanni Lima Jorge, tenho 20 anos. Eu acordo 8 e meia, aí depois eu venho, me arrumo e venho para a central. Aí eu vou no supermercado, compro cebola, tomate, as coisas, deixo meu irmão cortando lá, né? Preparar para a gente trabalhar e fazer as outras compras. Comprar os pães, com as pão quente. E assim, em casa tem que agitar as bebidas do zocô, tem que levar a carroça até lá no ponto de trabalho. Começar a trabalhar, né? É isso aí. Até meia-noite que a gente trabalha. Primeiro eu comecei a trabalhar com churrasco, né? A barraca não deu muito certo, comecei a trabalhar com cachorro quente. Mas foi melhor, deu mais dinheiro. A gente vende hambúrguer, cachorro quente e chistura. São essas três coisas. O que sai mais é o cachorro quente. O hambúrguer sai pouquinho. Às vezes a gente vende sem cachorro quente. Depende do movimento também, né? Desta-feira eu não fui o esperado, né? Comprei muita mercadoria e sobrou muita coisa. Mas é assim mesmo. A gente vai batalhando, né? Pelo quanto eu só tô trabalhando, né? Muito mesmo. Mas também eu me desisto. A gente desce, vai pra praia jogar bola. Uma bolinha de praia, é assim. Esse é o nosso desvestimento. Mas eu vou voltar a estudar. Estudar aqui é um negócio. Meu tio trabalha com manutenção de motor. Eu vou estudar mais um pouco, me aprender a fazer isso. Pra ganhar mais dinheiro, né? Eu ajudo em casa também, mando dinheiro pra mãe, pro meu pai. E guardo um pouquinho na poupança. Ah, pra investir em outras coisas, né? Quem sabe comprar um negócio pra mim. Botar um bala na minha cidade, quando eu for pra lá, pro Ceará. Sonhos tem muitos, né? No programa, entra a matéria, o Jair Bauer chama, e depois da matéria, os outros jovens que estão na plateia começam a discutir. Tipo, ah, eu concordo com isso, eu não concordo, eu acho que esse garoto tá errado nisso, nisso e nisso, ou eu arranjo dinheiro de tal e tal jeito, meu pai me dá mesada ou não dá. Ah, e aí começa o debate, mas sempre provocado pelas matérias que os jovens do Geração produzem. Queria mostrar agora o do estresse. Os temas são discutidos coletivamente, inclusive por eles. Dá licença, eu posso falar com você um minuto? Um minuto, por favor. Não, é rapidinho, é rapidinho. E com pressa. Pô, aqui me estressa essa correria, esse calor também me estressa, muita coisa me estressa. Desemprego. Mentira. Trabalho de madrugada. Falta de atendimento na área da saúde. Escola. Aqui me estressa dar voltas e voltas e voltas, você querendo chegar num local atrasada e o ônibus realmente dá a volta. Impaciência. Governo. A impunidade no Brasil. Me estressa a faixa educação, ignorância, a inflação. Meu cachorro me morder às vezes, eu fico estressada com ele. Preços são muito altos para o salário do trabalhador. O salário é muito mal remunerado, a gente é muito mal remunerado aqui. Coisas que não são feitas como eu gosto. Pessoas estressadas. O dia a dia é estressante. Isso acaba comigo. O que me estressa, cara? Com mulher. Com a minha idade, falta de trabalho. Tumulto, é uma coisa que me estressa. Dificuldade financeira. A situação atual do país. Realmente me estressa. A vida em si, né? O banheiro está muito por ali, a gente tem que estar atingindo as metas diárias. Estressa, se aliás, as coisas mudam. Corrupção. E a fome. Obrigada. Agradecemos a Débora Garcia, coordenadora do conteúdo do Canal Futuro. E já, imediatamente, passamos a palavra para a Patrícia Ávila, do Instituto Latino-Americano de Comunicação Educativa. Primeiro que nada, agradecer a os organizadores. Fernando, que insistiu muito em que estivesse aqui. Estou muito pendente. De parte do Instituto Latino-Americano de Comunicação Educativa, que é a instituição que eu represento, agradeço muito este espaço. Quero disculpar-me por não falar português. Conozco umas quantas palavras. Procurarei falar em espanhol lento, para que me entiendam. Sei, por exemplo, dizer bom dia. Comunicação, educação. Que sei eu, menina, ainda. Quanto custa tal coisa? Onde fica o bañeiro? Onde fica a saída? E estou como saudades. Más ou menos. Tudo bem. O básico. Bem, abrimos a apresentação, por favor. Bom, eu vou falar de EduSat. EduSat é a rede satelital de televisão educativa de México. Nace em 1994 com um canal de prova. Em 1995 já tínhamos três canais e se inaugura oficialmente. E no ano seguinte, em 1996, éramos seis canais, para que vean a velocidade na que nos traen. E hoje em dia contamos com 16 canais de televisão. É... É... Permitame un segundo. Nace estrictamente para apoiar a la educación en México. E o seu propósito é acercar a... Esta coisa da equidade, da igualdade e todo esse tipo de ideias, de poder levar a educação a diferentes sectores dispersos geográficamente ou com pouco acesso à educação. No obstante, é muito difícil poder alcançar 100% a programação de tantas horas. Se diz fácil, mas falar de 16 canais é muito tempo para poder estar alcançando esses espaços. A seguinte, é um sistema de señal digital comprimida que se transmite via satélite, depende do Ministério da Educação, nós chamamos a Secretaria de Educação Pública e está apoiado pelo Ministério da Comunicação e Transportes e por Telecom, que é onde se manejam os satélites. Tem sua base em duas instituições educativas, o ILSE, que é um organismo internacional ao qual eu represento, e a Direção General de Televisão Educativa, que pertence diretamente ao Ministério. É a rede de televisão, portanto, da televisão mais grande do mundo, seus conteúdos estão, os producimos diretamente em México, uma grande parte, e outra parte, se adquirem os direitos para sua transmissão. Têm uma cobertura continental por a huella do satélite, é um sistema de televisão digital, e também, atualmente, tem vários canais de transmissão por internet. Transmitimos, em promédio, 30 mil horas de anuales de programação, com a característica de que não tem comerciales, é a dizer, nós chamamos continuidade, entre programa e programa, há pequenas capsulitas, onde se faz uma introdução ou uma introdução à a seguinte programação, ou ao que se verá durante o dia, se fala sobre, se dá algumas orientações sobre como aprovechar a programação, se han desenvolvedo uma série de guias de apoio ao docente, enfim, se busca distintas maneiras de ir induciando a programação e não há nada de comerciales, ou seja, por tanto, é o governo mexicano quem absorbe todos os custos de produção que isto gera. Conta com uma guia de programação em três formatos, que são em papel, aí há alguns exemplos, estes mais pequenos são, posteriormente se viu a necessidade de criá-lo em CD, porque a distribuição através do papel é muito cara e é muito complexa, em CD tem a característica de que se explota outro meio, mas não todo mundo tem acesso a computadoras, ordenadores ou como chamam-se aqui, computadoras, mas é uma opção mais para quem pode acessar a isso, e, finalmente, na seguinte lámina podemos ver a página web, onde também se pode fazer uma consulta de a mesma. Obviamente, cada um de estes recursos permite o acesso de maneira diferenciada, não, o que se duplica é a informação, mas não a forma de acessar a mesma. A guia, como poderão ver, recordarão que lhes mencionava que era satelital, então vai desde Canadá até a Patagônia, que é uma parte do Oriente do Brasil, lhes pediu desculpas, mas não é culpa de nós, mas do Globo Terráqueo, e, então, a Pansita, eu lhe digo a Pansita, que é a parte mais poblada do Brasil, não temos acesso, mas contamos com outros apoios, que é através da ATI, a Asociação de Televisão Educativa Ibero-Americana, que nos retransmite alguns dos programas, e, então, podem ter acesso a o que nós oferecemos. É uma... já lhes mencionava que era uma señal restringida, e, por tanto, se necessita um decodificador para poder baixar, mas temos 35 mil equipos de recepção em México, passamos a a seguinte lámina, e, em promedio, uns mil em o continente. Está ampliando-se, porque não se dá a señal nada mais por pedir-se, senão tem que haver um propósito educativo, para que se vai usar, que aplicações vai dar-se, e, além disso, tem que haver um convenio de colaboração ou de intercâmbio. Eu lhes mencionava também que não toda a programação, aunque um grosso de a mesma, é produzida em México, não toda a programação é nossa, também se adquirem direitos para a transmissão, e aí é muito complexo poder dar acesso livre a o que se oferece, porque tem que pagar direitos de uso, se vocês têm acesso a DUSAD, podem gravar os programas, mas por favor, não me digam, porque se não, me metem em um problema muito forte. E podem fazer um uso casero, mas por favor, não retransmitem a programação, porque nos metem em outro problema. Então, legalmente, isso é muito delicado de tratar, então, por isso, temos que buscar alguns mecanismos ou filtros para poder controlar o que é o que se vê em outros espaços. Hemos tenido algumas experiências nesse sentido, porque, por exemplo, nós, através dos sistemas de câble, de televisão, estábamos, fizemos um convenio, e os cabelos, o que faziam, era que, se lhes dizia, te damos acesso à programação, sempre e quando, onde você vai tirando o câble, des acesso a as escolas para o programa, ou seja, vayas conectando as escolas e demais. Então, eles diziam, perfeito, aí não nos costava nada, era tirar uns metros extras à escola, mas, a cambio, cobraban o acesso a EduSat, e, então, por Pay Per View, eles tinham um dinheiro adicional. Isso não é permitido, porque, legalmente, nós estávamos regalando a programação, e eles, sin embargo, cobraban por, a os particulares, por verla, ou seja, tem que estar muito atentos neste sentido. Bom, que temos feito para tratar de avançar nesta questão de EduSat, não ser somente uma televisão tradicional, então, o que temos feito é buscar como ir de uma televisão lineal, unidireccional, a uma televisão mais activa, mais interactiva, e, então, temos buscado fazer algum tipo de convergência de medios. Então, temos estado combinando a televisão com a computadora, por colocar algum exemplo, e, então, alguns, como é conteúdo 100% educativo, então, há convenios com instituições educativas para cursos de formação ou de capacitação, e o que fazemos é digitalizar e, ao mesmo tempo, que se está transmitindo em vivo e em directo, depois, têm a possibilidade de recuperá-lo através de internet quando têm acesso. É a dizer, se alguém não pode tomar um curso em tempo real, depois pode recuperar a programação, não importa quanto tempo tenha passado, para preparar-se e colocar-se ao corriente. Este é um exemplo com o Instituto Nacional de Capacitação Agropecuária, que tínhamos um público cautivo, se fizeram os conteúdos particulares, se desenhou sua página web, se fazia a programação, traiam os expertos a ser transmitidos por televisão, e depois, depois, se recuperava a informação. Estos são outros tipos de exemplos, onde pode haver o o powerpoint de apoio, por um lado, por outro lado, se está vendo ao experto, podem ir e venire e jogar através de divisões temáticas dentro da própria exposição, é a dizer, estamos jogando com os multimedia, não somente com a televisão em sentido estricto, e, bom, nos permitiu também ter acesso a outro tipo de población. É outra maneira de como se presenta, por tanto, se desenharam os portais, como lhes mencionava, para públicos totalmente controlados. Em materia de investigación, dá a casualidade que DUSAT é um área muito, muito, muito atenta, nós quando temos, estamos falando de 35 mil usuários controlados, se diz fácil, são demasiados, e na práctica temos que saber o que está acontecendo, quem nos vê, quando nos vê, a que hora nos vê, por que nos vê, quais são os melhores horários de transmissão, e para isso temos feito diferentes estudos. Por citar alguns, são os grupos focais, para ver definição de barras, os conteúdos, o estilo de de conducção, que tipo de audiências, a detecção de hábitos e gustos televisivos, fazemos encostas de vários tipos, cara a cara, através de internet, através da própria página web, fazemos uso do correo electrónico, e temos basicamente como três tipos de públicos, que são as audiências cautivas, aquelas que estão vendo diretamente programas específicos, como a telesecundária, ou teleprimária, ou algum curso de as universidades, temos audiências potenciales, é a programação aberta, que pode ver qualquer gente, e algumas comunidades específicas de recepção, quando se programam situações ou programas com características particulares. Outros exemplos seriam evaluações de series televisivas, também nos interessa saber contra quem estamos competindo, porque está a televisão aberta, que tem características também muito particulares, que tipo de programas curriculares estamos oferecendo, que há nas televisões comerciales, por câble, quais são os tipos de programação que estão de as barras ou de as series televisivas, e então, nesse sentido, ofrecer uma televisão alternativa ou diferente. Queremos romper com esta ideia de televisão educativa igual da televisão aburrida, que era muito como o slogan anteriormente, então, se joga muito com os gêneros e com os formatos televisivos, para ofrecer uma televisão distinta, se fazem monitor obviamente a programação, enfim, sempre estamos trabalhando. O que fazemos com os resultados dos estudos? nos sirven para a toma de decisões, então, se avalúam comportamentos de coisas como as que mencionabas sobre os horários ou tempos, o tipo de gente que nos está vendo, que estados ou provincias são as que mais fazem uso da programação, como se utiliza a guia, enfim, temos identificado coisas interessantes, como por exemplo, que a telesecundaria que tem dedicado a um canal exclusivo, eles dava medo jogar entre canal e canal, porque pensavam que se cambiavam de canal, então, iam perder a señal, então, quando dizíamos, não, não passa nada, muévete, e está tua antena dirigida, e podes jogar com todas as opções, etc., isso era por um lado. nos encontramos também, que depois nos diziam, que não nos reportavam que tinham problemas para ver a señal, e a hora que começamos a fazer trabalho no campo, nos dimos cuenta que era uma pequenez, que era ou que estava dirigido ao satélite, ou que havia venido um ciclone, ou uma coisa dessas, e se havia volado a antena, mas não nos decían nada, por temor a que nos fôramos a cobrar o equipo, quando realmente o único que teníamos que hacer era sustituírselo, se les haviam descomposto por qualquer razão, e então sempre les dava o susto pensando que se les fuera a cobrar os equipos quando é totalmente gratuito, porque o Ministério de Educación absorbe os costos para as escolas. Então, hemos identificado, nós procuramos, por exemplo, para efectos de capacitación docente, utilizar certos horarios, e o que hacíamos era dizer, bueno, queremos que este é o mejor tempo, e então, nos decían, no, para ti é o mejor tempo, para mí é o peor, porque justamente é a hora que estou en clase, me dame guía, como preparar la clase, para poder hacer un uso más adecuado de esta programación. esto, bueno, está asociado a lo que les decíamos, como tengo el tiempo encima, voy a correr, algunas cuestiones de carácter técnico, está asociado a que hay programación propia diferenciada, hemos definido los perfiles de los canales, diez de ellos disponen de transmisión vía satélite, hemos establecido convenios con televisión abierta, hay un canal que se transmite 100% de edusat hacia televisión abierta, y en otros canales tenemos solamente algunas barras que son muy bien estudiadas, hay un aprovechamiento mejor con la incorporación de internet, en la siguiente podemos ver algunas cuestiones de sobrecobertura, que se está extendiendo cada vez más a zonas rurales, y no nos preocupa tanto si hay luz o no hay luz, porque se buscan mecanismos con celdas solares o con motores de combustión interna, se buscan algunos mecanismos para bajar la señal, porque finalmente llega a todo el país, no importa dónde esté ubicados, participan más de 80 instituciones educativas con aportaciones hacia la programación, hay un uso generalizado del video, porque también hemos identificado que entonces los graban, los seleccionan, los graban y después los utilizan con sus estudiantes. En la educación hemos visto que necesario el desarrollo de diversos modelos de televisión educativa, no hay un modelo o una sola forma de ver la televisión con propósitos educativos, sino que hemos desarrollado diversas propuestas, hemos consolidado el apoyo a la formación docente, damos atención a la educación formal y le damos mucha importancia a aspectos de comunicación y el uso educativo de la televisión podemos ver también que se hay acercamiento con los docentes al currículum se han diseñado diversas estrategias de enseñanza hay dinámicas distintas dentro del salón de clase con el uso de la televisión y entonces bueno esto nos permite a nosotros llevar propuestas de aplicaciones hacia dónde vamos hacia la necesidad de consolidar nuevos modelos educativos de dar continuidad a la investigación para ir ya no solamente con un uso combinado de los medios sino tratar de trabajar también con la televisión interactiva y esto nos lleva requiere estudio requiere presupuesto requiere una serie de condiciones en las que nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente bueno estos son algunos elementos que hemos tomado en cuenta para poder considerar cómo ir incorporando la televisión educativa la importancia que esta tiene que revisar y actualizar las formas en que se está acercando la televisión a las escuelas nos lleva a una serie de interrogantes porque finalmente desde la investigación hay que partir de tratar de responder una serie de dudas etcétera y tendríamos una serie de respuestas y reflexiones en este sentido que es la siguiente lámina y ya para finalizar simplemente les diré que es necesario identificar algunos elementos para determinar su posible eficiencia y pertinencia no es nada más llevar la televisión por la televisión misma sino que queremos de esta y que nuevas propuestas educativas vamos presentar muy gracias gracias a Patrícia Ávola se me desculpe en esta aceleração pero es para que todos falamos y terminamos en un horario ya pasamos inmediatamente la palabra para Gabriel Priolio que es presidente de la televisión de la América Latina tal voy dejar aquí una cuestión que ya está respondida pero voy pasar para organización del evento que es la disponibilización de la internet de estas transparencias que los presentadores estejan pasando para que no solo ustedes tengan acceso pero quien esteja nos assistiendo possa yo gostaria después de confirmar eso y para decir ya en esta mesa que usted o Fernando pueda confirmar eso y claro pedir la generosidad de quien esteja con las telas que possan ceder para nosotros podemos ya pasar para Gabriel vamos la bom dia a todos queria agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez no virtual educa para trazer algumas ideias a respeito da televisão voltada para cultura a informação a educação e a formação da cidadania essa televisão que heroicamente um contingente de abnegados fazem na América Latina e no mundo inteiro tentando utilizar esse veículo fantástico não apenas para o entretenimento que é uma forma meritória de uso mas para a formação cultural para a educação e o desenvolvimento das pessoas eu vou apresentar o projeto da televisão América Latina que é basicamente um projeto cooperativo associativo como são inúmeros esforços de televisão educativa e cultural hoje em dia no mundo e particularmente na nossa região aqui mesmo nesse evento e nesta mesa de agora e as pessoas que vão nos suceder demonstram como nós estamos caminhando para formas associativas e articuladas de se produzir televisão da mesma forma como presido a televisão América Latina presido também a Associação Brasileira de Televisão Universitária que é parceira do Canal Futura que distribui diversos programas de televisão universitária a televisão América Latina tem parceiros o Ilse é um embora sediado no México é um projeto multilateral latino-americano envolvendo 10 ou 12 países da região México e Centro-América não é isso? 13 países no México nós temos hoje estamos praticamente concluindo um acordo com o Canal 22 que é um importante canal de produção educativa vai ser nosso parceiro temos articulações com a Atei que por sua vez também distribui programação do Ilse enfim todas as coisas de certa forma estão se interpenetrando são esforços cooperativos esse projeto que eu vou apresentar na verdade mais mostrar do que propriamente falar porque temos um vídeo muito mais bonito e eficiente para fazer a exposição ele é a ideia de agregar produtores de audiovisual latino-americanos basicamente que estão no campo cultural voltados para a produção de documentários materiais de interesse cultural educativo então quem são são canais educativos canais públicos são produtores independentes são instituições culturais são universidades que produzem essa televisão para o conhecimento a televisão para o desenvolvimento de cidadania e que tem dificuldades muito grandes de fazer a difusão dos seus produtos e geralmente quando fazem isso em nível nacional a nossa proposta é fazer isso em nível internacional articulando essa produção criando um canal de distribuição internacional que seja a face da América Latina a América Latina é uma grande consumidora de televisão mas a televisão que nós consumimos é uma televisão basicamente produzida nos Estados Unidos e na Europa e nós queremos inverter o fluxo nós queremos um canal de televisão que seja visto no mundo inteiro seja visto sobretudo na própria América Latina para que a gente possa se conhecer melhor e seja visto no mundo inteiro possa ser digamos a face da nossa cultura dos nossos pontos de vista a respeito das coisas esse projeto começou há três anos nós temos hoje 79 parceiros em 20 países é um canal programado basicamente são países de origem ibérica países de cultura de origem hispânica e o Brasil então são 20 países nós temos esses 79 parceiros nossos hoje representam por sua vez vários deles representam outros canais quer dizer nós temos potencialmente na nossa rede de articulação algo em torno de 160 canais de televisão e a ideia é colocar digamos o melhor da programação o extrato dessa programação articuladamente compor uma grade latino-americana que tenha difusão internacional eu vou passar o vídeo para a gente para vocês terem uma noção na verdade são dois vídeos um é mais curtinho depois um que aprofunda um pouco mais nós vamos começar com o manifesto por favor américa latina 500 milhões de pessoas dividem o mesmo suelo a mesma história e sem embargo se conhecem tan pouco nem o principal meio de comunicação de masas aproxima a um país do outro que há de argentino na televisão brasileira ou de chileno na televisão mexicana quantos programas colombianos chegam aos uruguaios e quantos programas paraguaios são vistos no ecuador américa latina está distante de si mesma é uma região cheia de nacionais irmãs que não se reconhecem uma família que ignora as histórias e imagens comuns mas não estamos condenados ao eterno isolamento nós latino-americanos precisamos aproximar-nos os uns aos outros podemos e devemos juntos construir novos rumbos por isso está sendo criada tal televisão américa latina uma associação sem fins de lucro com mais de 160 canais de televisão e instituições culturales uma rede de comunicação democrática e multilateral tal televisão américa latina um movimento em permanente expansão presente em todos os 20 países que comparten uma mesma identidade latino-americana uma televisão cooperativa que defende a relação horizontal entre estados nacionales nossas comunidades e também pessoas pluralista sem hegemonias sem dominación tal uma iniciativa da sociedade civil que tem um papel ativo de coordenação e gerenciamento a busca de uma participação equilibrada dos diversos segmentos de nossas sociedades nacionais tal um movimento cultural pela integração do continente e pela informação sobre as nossas muitas realidades um esforço conjunto por la compreensão tolerância e convergência o diálogo entre todas as corrientes do pensamento e da acção na América Latina tal um esforço vivo da riqueza cultural de nossos povos e da beleza de nossos paisagens um canal de televisão transmitido de satélite 24 horas por dia para toda América e Europa uma programação plural baseada em documentários e conteúdos culturais projetos educativos e interactivos de mobilização de la juventude sempre em espanhol e em português simultaneamente com subtitulaciones para estimular o conhecimento de nossos idiomas o melhor de América Latina você o verá em tal a criatividade de nossas comunidades a força de nossos empreendedores o brilho de nossos artistas e pensadores a realidade de América Latina você o encontrará em tal tradições e rupturas esperança e desespero os fracassos e as experiências exitosas os problemas as discussões e as alternativas o respeito por as visões em conflito com dignidade equilíbrio e coragem construindo juntos um canal de televisão em favor do entendimento da liberdade e da paz um instrumento de mobilização social e acção democrática uma força livre a partidária para celebrar o encontro de América Latina tal o canal da integração bom então esta é a proposta em termos conceituais quer dizer fomentar a integração latino-americana permitindo que os países se conheçam se a sua produção a sua cultura seja compartilhada um aspecto importante do canal é que nós perseguimos uma linha semelhante a do canal futura de fazer com que o canal de televisão não seja apenas simplesmente uma máquina para exibir programas mas ele seja na verdade uma estrutura em torno da qual se articulam diversos projetos de mobilização social particularmente voltados para a juventude nós temos claro na verdade o que nós queremos fazer é fomentar e fortalecer uma identidade latino-americana quer dizer um sentimento de pertencimento de todos a uma comunidade uma mesma comunidade que é uma comunidade de povos latino-americanos nós sabemos perfeitamente que isso é muito mais factível de construir junto aos jovens que ainda estão moldando a sua personalidade o seu conhecimento então nós queremos focar o nosso público alvo é um público de 15 a 25 anos de idade prioritário e nós queremos além de oferecer programas para esse público permitir que ele participe criar eventos festivais projetos que eles possam participar a exemplo de muitos projetos que são desenvolvidos pelo futuro quer dizer essa é a ideia de mobilização um telespectador ativo em todos os sentidos e mobilizado para trabalhar conosco é uma coisa fundamental no nosso projeto vou passar esse segundo que ele detalha um pouco mais como é que a coisa funciona esse material que vocês estão vendo é um material basicamente institucional feito para com duas finalidades primeiro para a gente seduzir novos parceiros novos associados que entrem nesse esforço cooperativo e cedam a sua programação que topem entrar nesse esforço porque é uma ideia de cada parceiro cede programas gratuitamente para a veiculação a gente junta tudo isso e compõe a grade de um canal internacional por um custo bastante baixo porque o grande custo de um canal de televisão é o custo de programação de produção de programas ou de compra de programas na medida em que nós coordenamos associamos canais e produtores que disponibilizam o seu material o nosso custo de operação cai dramaticamente e a gente permite que esse conteúdo que normalmente ficaria aí pelas estantes pelas prateleiras sem muito uso que ele seja compartilhado essa é a estratégia de alavancagem nos dois três primeiros anos nós vamos ter mais programas já produzidos do que programas a ser novos e com os recursos que nós apurarmos nesses primeiros anos nós vamos compor um fundo de produção que vai permitir a realização de novos programas em toda a América Latina sobretudo naqueles países menores que tem baixa capacidade de produção vamos ver rapidinho outro vídeo não é também muito grande como se transformasse A integração latino-americana é um sonho antigo dos povos da nossa região. Há uma consciência coletiva da profunda identidade cultural e histórica que nos une e uma convicção crescente em um destino comum. Só poderemos nos reconhecer através da valorização dos elementos que nos distinguem e, ao mesmo tempo, nos identificam como latino-americanos. Mas a América Latina não consegue se espelhar nos canais de televisão existentes. Milhares de horas de programação de qualidade produzidas em nossa própria região têm circulação muito restrita e são logo arquivadas. Tornam-se partes esquecidas de nossa cultura. A tal televisão América Latina vem preencher essa lacuna no audiovisual do continente. Vamos fazer com que esses arquivos circulem como programação viva e descobrir o que está sendo produzido a todo momento. Um canal que mostre o que somos, o que pensamos, o que sonhamos. Esta é a finalidade fundamental deste projeto, sobre o qual você vai saber um pouco mais agora. Tal é uma rede estratégica de comunicação que será criada a partir do intercâmbio de contenidos e acções cooperativas de canais educativos e culturales. O objetivo central é promover a integração cultural, social e econômica da comunidade latino-americana através da troca de informações audiovisuais entre nossos países. Com a exibição via satélite para América e Europa, o conteúdo de tal será 70% em espanhol com subtítulos em português e 30% em português com subtítulos em espanhol. Vamos mostrar todas as variações linguísticas para valorizar nossos idiomas e incentivar a mútua compreensão das sutilezas e diferenças de sentidos e significados. Os canais associados cederão regularmente o melhor de sua programação. Ao mesmo tempo, um canal poderá exibir em sua própria grade nacional programas de outros canais associados fornecidos pela tal. De esta forma, se criará um intercâmbio constante de programação entre todos os países latino-americanos. De natureza cultural, tal também inova em um dos aspectos da comunicação institucional e corporativa. As empresas, entidades oficiais e organizações não governamentais que apoiarem o processo de implantação da tal terão como contrapartida informes ligados à sua área de atividade e à cultura latino-americana. Não existirá publicidade ou venda de produtos, e sim comunicação corporativa e institucional de interesse público. Incluídos na programação, haverá mini documentais de 1 a 2 minutos presentando as acções dos patrocinadores em diversas áreas, como educação, ecologia, cultura, ciências, saúde, responsabilidade social, deputados e juventude. Tal vehiculizará principalmente documentais sobre os aspectos mais interessantes da realidade latino-americana. Eu sempre pensava que a novela é um gênero que busca a totalidade. Quere crescer no tempo, no espaço, abarcar cada vez mais. Quere competir com a realidade. Por isso, utilicé eu no livro sobre García Márquez essa fórmula alegórica. Uma novela é um decidio, é reacer a obra de Deus, criar uma realidade a imagem e semejança de um mesmo, do novelista que creia, que inventa. Ao mesmo tempo que Vargas Llosa produce estas grandes obras, uma série de escritores de primeira linha aparece ao longo e ancho do continente. Yanomami é um povo diferente, um povo antigo, que ele continua vivendo nas próprias terras dele, que ele nunca saiu da lugar. estão lá, permanecendo, onde ele nasceu, onde enterrou em bingo. Em bingo. Então, lá é raiz. O Luciano, não tem 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 raiz. Uma hacienda muito pequena. Era totalmente inhóspita, porque é um callejão onde corre um viento endemoniado, mas ele tocou viver lá. Sempre me perguntaram por que meu pai foi abrir um negócio nesse espaço. O que é o que havia aqui? Aqui era uma casa alta, a casa de meu pai era alta, onde havia, este era o que se chama tambor, esta parte se chama tambor, que é uma espécie de bodega, e depois aqui tinha o restaurante, e ao frente existia a racionaria, onde se alimentava a gente que trabalhava para a hacienda. Minha arquitetura é muito simples, eu quero fazer a coisa diferente, eu quero usar o concreto em toda a sua plenitude. O Oscar decide uma obra, um grande projeto, em uma hora. Deve se passar com ele a mesma coisa que Mozart, que sentava para tocar uma música no piano, e a música saia pronta, composta. A característica principal de uma obra de arte é o espanto, é a surpresa, isso é que é importante. não é uma estrutura, não é uma estrutura, não é uma estrutura. É um espetáculo, uma estrutura. Tal tem especial compromisso em mostrar os aspectos mais importantes da América Latina, em todos os mais diversos campos da nossa cultura, em especial literatura, artes plásticas, patrimonios da humanidade, arquitetura, história, natureza, ciência e tecnologia. Educação, cinema, música, experiências colectivas. Notícias e informações atualizadas da América Latina serão veiculadas diariamente a cada 60 minutos. E uma vez por semana, tendremos uma edição especial, onde abordaremos em profundidade os principais assuntos. em tal não há hegemonia nem preferência. Será um espaço pluralista, ecumênico, de respeito às diferenças de pensamento e diversidade cultural, de um país a outro e através destes. Todos os países participantes terão espaço proporcional à sua população. E a tal está aberta a todas as expressões criativas, étnicas e ideológicas, com dignidade e respeito. Deste modo, poderemos ver e mostrar de forma equilibrada o mais vibrante das nossas culturas. Muito bem, é isso. Então, só salientando que essa ideia é um canal de integração e um canal multilateral em todos os sentidos, sobretudo do ponto de vista ideológico. O único eixo ideológico estruturante em torno do qual tudo se articula e do qual não abrimos mãos é a ideia de uma identidade latino-americana. Somos latino-americanos e precisamos afirmar esse conceito. Fora isso, a orientação política, o conteúdo dos programas, o que nós queremos é o máximo possível de diversidade. Então, nisso, nós somos paralelos a esse projeto. Surgiram, nos últimos tempos, alguns projetos que se confundem com o nosso. O que mais se confunde é o projeto da Telesur, que é um canal internacional estimulado ou financiado pelo governo da Venezuela, que tem uma perspectiva também, essa mesma ideia de integração latino-americana, mas já dentro de um recorte ideológico mais sintonizado com a política do governo venezuelano nesse momento. Nós, a nossa diferença, digamos, é que a ênfase deles é mais em jornalismo e tem esse recorte ideológico mais claro. Nós somos mais apartidários e queremos basear mais em documentários e conteúdos culturais do que propriamente em jornalismo. É isso. Por ora, está legal. Obrigado. Agradecemos ao Gabriel Prioli, presidente da televisão da América Latina. Encerramos esse primeiro tempo. Como amanhã tem sido muito rica, a gente quer aproveitar o máximo possível, temos mais três palestras certamente tão informativas como essa. Eu vou dar uma de déspota aqui, reduzir o nosso café de 15 para 10 minutos impreterivelmente. São 5 para 11 horas. Às 11 horas e 5 minutos impreterivelmente, voltamos aqui para começar o nosso segundo tempo. Para todos, muito obrigado. Vamos, então, para quem está em casa. Daqui 10 minutos, a gente volta para a segunda parte da mesa, onde teremos o Sérgio Ferreira do Amaral, da Unicamp, o Fernando Moreira da Associação de Televisão Iberoamérica, americana e também o Pascoal Neto da ABTU. Voltamos em seguida. Nós queremos lembrar que está tendo uma exposição de equipamentos da Sony e da Avid na sala 10 e de softwares também. Obrigada. 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 Obrigada.